Sei que você vai querer ser uma de nós Wings, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Wings, é tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Ponto, sei que você vai querer ser Uma de nós Com o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vagueia Colora a minha vida Com tudo que imagino Vou voar bem alto Wings, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Wings, novidade qual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós Voando Wings, fantásticas Wings, elas podem voar O raio mais poderoso Vem a mata Das Wings O Clube das Wings Sozinha, na Ilha dos Dragões Bloom luta por sua sobrevivência Mas graças a um pequeno dragão chamado Buddy Ela conseguiu o que queria Precisou de muita calma e perseverança Das Cinzas Um sinal de transmissão do inter-espaço Alguém está tentando se comunicar Atenção Atenção Eu não acredito Isso é maravilhoso Não é possível Isso é fantástico demais Eu tenho que sintonizar isso melhor Essa é uma transmissão da dimensão ômega Tem alguém me ouvindo? Encontrei Até que não está viva Essa é uma transmissão da dimensão ômega Tem alguém me ouvindo? Essa voz é dela Pessoal acorda todo mundo Até que não está viva Tenho que localizá-la Nós temos que ir buscá-la Por que está gritando? Ela está transmitindo Está tentando se comunicar com a gente A sonda espacial acabou de receber seus sinais Ela sempre soube que nós tentaríamos encontrá-la Conseguimos Se não perder o sinal Vou conseguir descobrir também De onde ela está transmitindo Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Oh, não Perdemos o sinal Não acredito Eu consegui Está transmitindo da dimensão ômega A Tecna não morreu Está presa no planeta ômega De alguma forma Ela conseguiu se comunicar com a gente Daquele lugar horrível onde ela está Amigos, não podemos perder tempo Vamos agora mesmo Para a dimensão ômega Libertar a Tecna Vai ficar muito feliz em revê-la Meu caro amigo Eu vou ligar agora mesmo Vou ligar para as Winx Poxa, só a Bloom não poderá vir com a gente Ainda está na Ilha dos Dragões Está esperando o quê? Vão ficar muito felizes Quando souberem que a Tecna está viva Acorda logo elas Para algumas notícias não tem horário Alô, quem é? A Tecna está viva Adoro ficar acordado à noite Porque é sempre a noite que se descobrem as coisas mais interessantes Podem entrar Espero que tenha um bom motivo para ter me acordado Querida, eu sempre tenho um bom motivo Fiquem sabendo que aquela Winx Tecna Conseguiu se comunicar com os especialistas da dimensão ômega Mas isso é impossível Eu não me preocuparia tanto com isso Aqueles garotos não vão ser tão idiotas em acreditar que vão conseguir libertar Tecna Ninguém consegue sair da dimensão ômega E eu também aconselho que ninguém deve sair da Ilha dos Dragões Você está falando da Bloom, não está? Você errou! Fúria do Dragão! Ela se recolheu para aumentar os seus poderes A Ilha dos Dragões é um lugar muito perigoso Você tem razão, Valtor Os dragões são ferozes e imprevisíveis Vamos, meninos! Por que você também não vem? Temos um problema Codatorta pediu que eu e o Riven ficássemos em Fonte Roça A ameaça de Valtor é bem forte O nível de perigo é elevado Mas nós não podemos partir e abandonar tudo Temos que estar aqui prontos para proteger a escola de qualquer ataque Nós estamos prontos, Stella Só falta você Eu estou aqui, Tim Estou na área Tchau, Stella Até logo E tenham muito cuidado Tecna precisa de vocês Diretora, eles estão partindo Obrigada por ter avisado, Inspetora Griselda Não tenho como impedir isso Eu acho que esta missão realmente espera por elas Diretora, vão fazer de tudo para trazer Tecna de volta Eu sei Tenho certeza Tenho certeza disso Eu vou conseguir Essa não Eu tenho o que fazer E quero conseguir sem os meus poderes Coragem, Blue, vamos! Coragem, Blue, vamos! Coragem, Blue, vamos! Consegui. Não vai ser um passeio. Disso eu tenho certeza. Brandon, vai ser uma missão bem difícil, você não acha? Ah, desculpa, Tim. Eu estava distraído. Eu estava pensando no Sky. Ele queria encontrar a Bloom para finalmente explicar tudo, mas não conseguiu. Quando chegou em Alfeia, já era muito tarde. Não suporta a ideia de tê-la feito sofrer. Mesmo sabendo que foi vítima de um encantamento em Heráclion. Os Sky tem que ficar tranquilos. Você vai ver que quando a Bloom voltar da Ilha dos Dragões, vai ser tudo como antes. Eles se amam muito. Espero que sim, Tim. Oh, Super Comandante, falta muito para chegarmos na dimensão Ômega. Ah, não se preocupe, Stella. Estamos chegando. Tim, como você se sente? Estou bem melhor, porque agora eu tenho uma esperança a mais. Esta ilha está ficando cada vez mais insuportável. Já superei tantas dificuldades, mas não sei por quanto tempo eu vou poder resistir. Estou cansada! Um terremoto! Não vou conseguir! Não vou conseguir! Que bom, eu te salvei bem a tempo. Obrigada! Bebe isso, vai te fazer bem. Muito obrigada! Eu sou Maia e vivo aqui onde poucos têm a coragem de se mostrar. O meu nome é Bloom e eu venho de Magix. Diga, por que venho aqui, Bloom? Estou à procura de mim mesma. Estou procurando os meus pais verdadeiros. Talvez um dia consiga encontrá-los e conhecer um pouco mais de mim mesma. Sei que ainda tenho tantos obstáculos para superar e... Quero realmente descobrir quem sou. Para conseguir isso, tem que abrir antes todo o seu coração e sua mente. Valtor é um inimigo impiedoso, o verdadeiro responsável de todo o meu sofrimento. E é por isso também que vim até aqui, para me tornar mais forte e para ter força suficiente para enfrentá-lo. Agora sabe tudo sobre mim. Você tem um grande objetivo. É a primeira vez que encontro uma menina tão determinada a vencer um objetivo e a suportar todas as ameaças dessa ilha. Dentro de você há tanta raiva, mas também uma grande energia positiva e uma grande energia vital. Eu posso te ajudar se quiser. Acho que eu vou precisar de toda ajuda nesse momento. Tem que melhorar e se concentrar em si mesma. O seu renascimento está em você, minha cara Bloom. Nós chegamos. Só que eu não estou gostando desse lugar. Eu também não. Espero encontrar a Tecna o mais rápido possível. Tim, era isso aqui que você queria? Muito obrigado. Essa estação móvel de procura é a única coisa que pode nos ajudar a encontrar a Tecna. Fica tranquilo, Tim. Relaxa, cara. Tudo vai dar certo. Você vai ver. Nada mal. Você conseguiu manter o controle da sua energia durante muito tempo e a concentrá-la em um único... Tinha medo de não conseguir. Você encontrou a concentração correta. Por isso, conseguiu controlar perfeitamente os seus poderes. Foi uma prova muito difícil e você passou nela com louvor. É um sinal idêntico àquele que recebi em Fonteiroça. Eu o memorizei e a estação móvel acabou de encontrá-lo. Brandon, vire para o norte. Eu nunca vi nada igual. Ai, tá frio, né? Olha pra isso! Eles são prisioneiros da Dimensão Ômega. A pena deles é terrível, tanto quanto os crimes inacreditáveis que cometeram. Chegamos! Eu tô sentindo. Ela tá muito perto daqui. Aqui, gente. Esse é o transmissor que ela usou. Mas cadê a Tecna? Você vai enfrentar provas que pedem grande concentração e toda a sua energia positiva. Vamos ver o que sabe fazer. Está pronta? Pronta! Concentre-se! Agora, Blue! Nos seus gostos! Parabéns. Você se move rápido e com segurança. Sabe manusear a sua magia e controlar seu medo. Seus poderes parecem controlados. E a cada dia que passa, ganha mais poderes. Acha de verdade que eu melhorei? Está mais forte e com mais determinação que antes. E logo vai estar pronta para voltar ao seu mundo. Magi. É, Magix. Estou morrendo de saudades da dimensão mágica. Eu sei que eu vou voltar em breve, mas... Sei também que esse momento ainda não chegou. Esse lugar é um imenso labirinto, pessoal. Eu tô vendo que achar a Tecna vai ser mais difícil do que eu imaginava. Um minuto da atenção de vocês. Eu não sei se isso é bom, mas parece que não estamos sozinhos aqui. Esperaram a gente chegar até aqui para nos colocar numa armadilha. Quem são vocês? O que estão fazendo na dimensão ômega? Vocês têm uma carinha muito simpática para esse lugar. Estamos procurando uma menina chamada Tecna e queremos saber onde ela está. E tenho certeza que vocês sabem alguma coisa. Portanto, é melhor me contar. Calma, Timmy. Eles não parecem ser pacíficos. Calminha. Vocês estão muito nervosos. Por que não podemos ser amigos? Enxantix! 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 Oh, 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 oh! Enxantix! Forma de fumo! Poder máximo! Enxantix! Ataque de ondas sonoras! Mas quer um pouco de música? Esse lugar está tão chato. Não acho que está um pouquinho frio. Poder da energia solar! Plasma encantado! Vamos, sejam rápidos. Isso, estamos aqui. Estamos prontos para o combate. Ah! 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 Deixa eles com a gente agora! A magia de Tramonto é a coisa ideal para te acompanhar na fantástica experiência que você vai viver. Aqui estão contidos os saberes mágicos, a própria essência de Pyrus, na nossa ilha dos dragões. Então essa é a essência de Pyrus? Na verdade, existem múltiplos tipos de essências mágicas, e essas são algumas que estão à nossa volta e dentro de nós, entendeu, Globo? Assim como tantos planetas de dimensão mágicas são formados da própria essência, nós também somos. Você tem que encontrar a força dentro de você e dominar a magia dos dragões. Concentre-se, porque somente assim você poderá dominar a sua magia. E acredita de verdade que eu posso conseguir? Me sinto tão cansada. Calma, eu me concentrarei para te ajudar, mas só poderei dar sugestões sobre o caminho. As decisões quanto à escolha são suas. Agora que verificamos tudo, tem certeza que a Bloom está por aqui? Calma, já vamos encontrá-la. O que foi, Darcy? Bloom não está longe. Podemos começar, Bloom? Sim, claro. Hum. Bem, Bloom, a magia da Ilha dos Dragões agora está dentro de você. O caminho é claro? Mas o que é que está acontecendo aqui? É a Bloom! Bloom! Não pensei que fosse receber visitas por aqui. Não existe política de visitantes por aqui. Bloom, atrás de você! Ah, nossa amiga está bem durona. Durona e segura de ser. Vai ser uma pena destruí-la. Vocês não vão conseguir me destruir! Você está muito enganada. Valtor será o grandioso. Não deve ter medo de mim, esqueceu? Já nos vimos antes em Solária. Valtor, você não vencerá nunca! Vamos! Vamos lá! Valtor? Valtor será o grandioso. Valtor, você não vai ter cuidado? Valtor será o grandioso. Então, vamos lá! Enchantix, eu finalmente consegui. Eu tive essa forma. Você reagiu às provocações, guardando as energias mais fortes que estão dentro de você e assim liberou o seu Enchantix. Só você conhece os poderes da Chama do Dragão, feitos para vencer. Nesse momento, daquela fada insegura que chegou à Ilha dos Dragões, surgiu uma nova Bloom. Você deve estar orgulhosa. Agora está pronta para voltar à Alfea. Mesmo que nada seja como um homem. Te agradeço, Maya. Bloom descobriu o poder das Enchantix e agora está pronta para voltar à Alfea. Mas vai descobrir que suas amigas não estão esperando ela, porque as Winx são prisioneiras das profundezas frias da dimensão Ômega. No sonho ruim, se transformará. A fada voará e no céu brilhará. No sonho ruim, sua amiga será. Nunca se perderá. Se o coração seguir, sonho azul. Quero sim com você sonhar. E nesta aventura mergulhar. Tanto mistério e segredo para desvendar. Vamos viajando no tempo até achar. Um amor que vai brilhar. Um amor que vai brilhar. E o coração disparar. No sonho ruim, o sol vai brilhar. A flor se abroxar. A paz vai triunfar. No sonho ruim, o vento levará. O amor que está no ar. Vou experimentar. Nesta aventura vou mergulhar. No mundo de sonhos vou usar. Sou ruim.